Na casa de seu Rubens, os vasos de planta tomam conta da garagem e do quintal. Por isso, todo cuidado é pouco. Qualquer descuido em um vaso pode se tornar um foco do mosquito da dengue. A gente vê que ele cuida direitinho, mas a gente vai estar chamando a atenção dele, porque tinha lodo nas garrafas, para ele estar dando uma detida atenção. Fazemos um trabalho, pelo menos paliativo, no sentido de ajudar. O último levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, o Lira, divulgado na segunda-feira, apontou que o Berlândia apresenta índice de infestação do mosquito de 2,8%. Ou seja, de cada 100 domicílios visitados, em média 2,8% tem a presença de larvas do mosquito. As latas de 18 litros, baldes e bebedouros de animais são os principais criadouros identificados. Entre os bairros, o ranking de maior índice de infestação é liderado por Tayamã, seguido por Maravilha, Aparecida, Oswaldo Rezende e Santa Rosa. Cada bairro tem um perfil. Alguns requerem uma ação de retirada, e aí nós entramos com o servidor, com caminhões, e retiramos ali aqueles objetos que estão retendo água. Outros requerem tratamento com o uso de larvicida, porque predomina a existência de vasos de planta. Com as constantes chuvas, o trabalho dos agentes de controle de zoonose deve ser mais intenso nos próximos meses. Até porque o próximo Lira, que será divulgado em março, deve trazer um índice de infestação ainda maior. São índices da época e o que a gente tem que fazer é reagir à altura. Seu Rubens promete continuar fazendo a parte dele e pede o apoio de toda a comunidade. Contando também com a coletividade no geral que nos ajude. Contando também com a coletividade no geral que nos ajude. Contando também com a coletividade no geral que nos ajude. Obrigado.